Ainda naquelas ramificações que eu falei daquele caso, por conta do menino sem menor de idade que matou a professora, o senhor acha que adiantaria mudar o código para abaixar a maioridade penal ou o senhor acha que isso não adiantaria? Olha, eu nunca pensei que eu fosse falar isso na época que eu estava na faculdade e hoje eu estaria falando isso, mas eu acho que nós teremos que ser mais rigorosos e criar um pouco de leis mais severas, mudar algumas coisas relacionadas a, por exemplo, a execução penal e também em relação à punição aos menores. Eu, se fosse legislador, abaixaria a maioridade penal, a responsabilidade penal para 16 anos. Na verdade, se eu fosse fazer o que eu gostaria, entre 14 e 16 eu deixaria na mão do juiz e a partir do 16 automaticamente. Mudaria algumas coisas relacionadas às penitenciárias, às prisões. Isso precisa ser modificado e pensaria em uma punição mais severa em relação a determinados casos muito graves. São perpétua, mais ou menos? Eu até em determinados casos, hoje eu já sou favorável à pena de morte, mas com muito critério. Isso é algo muito complicado de dizer e também algo que precisaria ter um critério muito claro, muito objetivo. Mas eu perdi, eu acho que a gente tem uma hipocrisia, sabe, Rodrigo, é achar que todo criminoso pode ser recuperado. É algo que a gente tem que ter como ideal, mas na prática não é isso que acontece. Há determinadas pessoas que não adianta investir. Esse é um aspecto. E há outras que a gente tem que investir mais. Esse é o segundo aspecto. E o terceiro aspecto é que nem sempre a pena tem que ser só pensando em recuperar aquela pessoa. Às vezes a pena tem que ser, como é nos Estados Unidos e há em outros lugares, a pena retributiva, com prepoderância da parte retributiva. Ou seja, você dá uma resposta à vítima e à sociedade de algo muito grave que ele fez. E é importante a gente dizer que a pena de morte hoje na Constituição, ela existe. Então, ela existe para casos, é evidente, casos de guerra. Mas o nosso legislador, ele já admitiu a pena de morte. Então, essa questão moral de que não pode matar, ela na verdade já foi superada. Nós temos talvez que trazer critérios específicos para casos, e eu insisto, são casos excepcionais relativos ao fato, gravidade do fato, relativo à pessoa. Por exemplo, que tipo de crime? Eu acho que latrocínio, estupro com morte, corrupção, casos definidos de corrupção, isso também ninguém fala. Mas eu acho que deveriam se pensar talvez em pena perpétua ou uma pena de morte para determinar uma reincidência, por exemplo. E pensando na pessoa, crimes de terrorismo, por exemplo, também. E, eventualmente, pensar nisso quando a pessoa for multireincidente. Então, é o caso de pessoas, eu não diria para o tráfico, como nós temos na Indonésia. Mas hoje eu te pergunto, será que algum brasileiro vai se aventurar a levar droga para a Indonésia? Então, eu acho que tem sim esse caráter preventivo, e tem também um caráter que, às vezes, e eu estou falando como juiz, como você já havia me perguntado, como é que é o coração do juiz na hora de dar uma decisão? Muitas vezes eu dei uma sentença, usando o máximo que a lei me permitia, e sabia que eu não estava fazendo a justiça. Precisava de uma lei mais rigorosa. Porque a justiça tem muitos braços e os recursos são infinitos, né? Perfeito. E é muito difícil, às vezes, a gente conseguir dar uma pena máxima, como é muito difícil, às vezes, você conseguir fazer aquilo que a sociedade está esperando de você. Então, é algo que eu acho que a gente já passou do tempo de repensar isso, como também você falou de brechas, né? A gente precisa modificar também o nosso código de processo, porque ele está ultrapassado, e hoje ele está, de alguma forma, muito pendente a defender direitos demais dos réus, esquecendo um pouco que nós precisamos confiar um pouco mais nos nossos juízes e ter umas regras menos formais e que possibilitem a aplicação de uma justiça mais efetiva. E como é que fica o senhor falando que admitiria a pena de morte nesses casos que o senhor disse, prisão perpétua? Como é que fica a sua religiosidade? Aquela formação católica dos seus pais, isso foi sumindo ao longo do tempo, ou o senhor ainda se preserva? Como é que o senhor pensa a religião hoje em dia? Eu continuo sendo católico, mas realmente eu tive um amadurecimento em relação a isso. Não sei se eu posso dizer se é um amadurecimento, pode ter pessoas que pensem que isso foi um recrudescimento. Mas eu fui modificando, e até por conta de ser juiz, eu fui modificando alguns valores, eu não teria problema moral em admitir uma pena de morte, desde que fosse muito criterioso, e não teria problema também em aplicar uma pena de morte. Eu acho que isso faz parte um pouco, sabe, Rodrigo, de você desvincular a questão religiosa da questão profissional. E também como cidadão, a gente admitir que determinados casos eles precisam ter uma solução social, menos uma solução religiosa. E também não estou aqui defendendo a verdade universal, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que era algo que a gente precisava começar a discutir. E ameaças, né? Eu sei que tem gente até que se recusa a falar sobre isso, se o senhor quisesse recusar à vontade, mas o senhor já recebeu ameaças, assim, de julgamentos, que o preso sai apontando o dedo para a cara? Já teve isso? Eu já tive um caso, sim, de um preso que era um preso de uma facção criminosa, né? E ele era realmente perigoso também, era uma precatória. Eu, vamos dizer assim, peguei um pouco mais pesado, comecei a apertar um pouquinho ali o parafuso, ele se sentiu intimidado e pressionado, e ele fez um gesto que depois eu vim saber, não sabia, que era um gesto com as algemas, né? Dessa forma, e era um gesto que depois os policiais vieram me dizer, que é uma simbologia de ameaça. Não me senti ameaçado naquele momento. Mas nós tivemos, e aqui em Jacarei, foi na época que eu estava saindo, né? Eu já estava um pouco cansado do direito penal, um pouco frustrado também, por conta dessas coisas que estamos conversando também, né? Descrente. E aí começaram aqueles ataques fortes do PCC. Não me senti intimidado, continuei trabalhando do mesmo jeito, mas repensei algumas coisas em relação à minha vida pessoal e à minha vida profissional também. Teve um caso lá, eu estava em casa com a minha então namorada, que hoje é a minha esposa, e atacaram uma pedra e quebraram o vidro do meu apartamento. Não sei se foi algum réu, se foi uma brincadeira de criança. O certo é que logo depois aconteceu de ter uma vaga em São José, na área cível, que é a área que eu mais gosto no direito, e eu acabei me mudando para lá. Agora, o juiz, como também tantos policiais, né? Eu hoje admiro muito mais, respeito muito mais o trabalho dos policiais, porque eles, em nome da nossa segurança, eles colocam a vida, mas a vida, o corpo deles à frente de batalha. O juiz está um pouco mais protegido. Mas tanto o juiz, quanto o promotor, quanto principalmente os policiais, quando passam na carreira, eles entendem isso e absorvem como algo que é típico, não é característico da nossa função e nós temos que agir tentando de alguma forma. Tomando cuidados, mas abstraindo disso, porque a sociedade espera isso de nós. Já que a gente está tocando em pontos polêmicos, eu queria saber do senhor se o senhor é a favor da legalização das drogas, ou especificamente da maconha, que tipo de opinião o senhor tem sobre isso? Eu acho que não tenho nenhuma dúvida de que muito do que nós estamos conversando em relação à violência tem a ver com uma causa paralela ou agregada à droga. Isso é claro para mim. Eu, quanto faço plantão, eu vejo como esse câncer dominou a nossa sociedade. Mas, por outro lado, sabe, Rodrigo, eu acho que a gente já poderia pensar em liberar a maconha. De alguma forma já está descriminalizado e eu acho que o Estado gasta muito, investe muito numa repressão que nós temos perdido essa guerra. E é preciso repensar essa forma, porque o crime organizado tem nas drogas o seu poderio econômico e eu acho também que, talvez, né, também não estou falando como especialista, a maconha não é tão mais degradante do que outras drogas legalizadas que nós temos já na nossa sociedade de uma forma hipócrita, como a bebida, principalmente o cigarro. Então, eu acho que a gente poderia pensar, sim, numa nova forma de enfrentar juridicamente essa questão. Talvez descriminalizar. E agora, na parte final do nosso programa, falar de algumas coisas mais amenas... Você me pôs numa saia justa aqui, hein? O senhor falou no comecinho da entrevista que na sua infância o senhor gostava muito de jogar futebol, né? Futebol, é. O senhor ainda continua... Continua... Continua modéstia, à parte pela minha idade, até que ainda continua jogando bem. O pessoal brinca aí. O ano passado mesmo joguei aqui no Clube Boa Vontade, nós fomos campeões. Então, eu faço uma autopropaganda grande disso. Na verdade, estou brincando que o futebol, para mim, é uma fonte de prazer para eu poder fazer o esporte, né? Liberar a endorfina aí no esporte, porque eu não gosto muito de academia. Mas, segundo, eu acho que é uma paixão nacional e isso faz parte da nossa cultura. Mas, o que o esporte me trouxe mesmo foram grandes amizades. Me abriu portas, inclusive, porque, por conta do esporte, eu fiz amizades que depois me geraram oportunidades. E eu faço grandes amizades, tenho grandes amizades no futebol. É um momento gostoso que eu tenho. Então, eu gosto. Jogo aqui no condomínio, jogo aí também... Jogava desde sempre, joguei na faculdade. E gosto de brincar. Enquanto o meu corpo aguentar, já está dando sinais de que não será por muito tempo, eu vou continuar praticando. O senhor gosta tanto de jogar como de ver também? Assistir bastante, né? Não, sou muito de assistir. Engraçado isso, né? Eu assisto quando tem um jogo mais importante. Seleção Brasileira, eu gosto. Sou santista de coração. Então, quando o meu time está na final, assim, um jogo mais importante, eu gosto. Ou mesmo times, outras agremiações, mas quando essas agremiações estão em finais, assim, e torço por elas, ainda que não sejam do meu time. Então, o senhor levou um susto ano passado com o 7x1 que o Brasil levou. Levei um susto. Eu estava aqui em casa, inclusive. Foi um susto, uma decepção. E como todo brasileiro, a gente já começou a brincar, né? Eu estava também no celular recebendo a criatividade dos brasileiros. Mas foi uma dor no peito, hein? Uma dor no peito. Então, eu acho que esse é um trauma que vai ser difícil a gente se livrar dele durante um bom tempo aí. E hoje o senhor vive em Jacaraí, mora nesse condomínio aqui. Tem até um vizinho também... Da Ádia, né? Da Ádia. Meu grande amigo, promotor José Luiz Bedinás, que, né, aqui no condomínio nós temos outros da carreira também, advogados, bastantes médicos. Eu moro nesse condomínio, eu escolhi aqui, eu acho que é um lugar fabuloso para se morar. Muito verde, a gente respeita aqui a natureza, a gente cuida de tudo isso. E mais que isso, a gente está perto tanto da família da minha esposa, quanto dos meus amigos que eu fiz aqui em Jacareí. Mas eu acabei mudando, a carreira me exigiu isso. Eu acabei me transferindo para São José. Estou lá já há quase 10 anos. E tenho trabalhado lá, provavelmente, ainda sempre penso, às vezes surge uma vaga aqui em Jacareí, penso em retornar, mas por enquanto ainda não aconteceu. Esperando a minha vaga lá no Tribunal de Justiça como desembargador, mais alguns anos para isso acontecer. Tá certo, doutor Marcos Pagão. Obrigado por nos receber aqui. Parabéns pela carreira. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, viu, Rodrigo? Quero dizer que foi muito agradável falar sobre mim, sobre a minha carreira, falar principalmente sobre Jacareí. Quero cumprimentar vocês pelo trabalho que estão fazendo e por levar a informação à sociedade e principalmente à comunidade local aqui em Jacareí. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado. O programa Agente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti